Mais de mil estudantes do EBC Sérgio Vieira de Melo foram já inoculados com a segunda dose de Pfizer. O diretor interino do Ensino Básico Central de Sérgio Vieira de Melo, Afonso Soares, disse registrar mais de mil alunos com as idades compreendidas entre os 12 e 17 anos, que foram já administrados com doses completas. Deste número, três pessoas não conseguiram receber a vacina por estarem doentes. 52 professores no estabelecimento de ensino receberam também a segunda dose da vacina e alguns completaram-se a dose de reforço. A diretora do Serviço da Saúde do município de Dili declarou recentemente que mais de 15 mil estudantes tomaram a primeira dose de Pfizer e cerca de 12 mil têm a vacinação completa. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 88% dos cidadãos do município de Dili foram inoculados com a primeira dose e 84,1% com doses completas. Já 24,1% dos habitantes receberam doses de reforço. Ernestina Gui, Bento Martins, na reportagem. Oi, telespectadores, a todos os informacionais no factuais no factuais que talou a inscreva. Não há ninguém botão notificação ou de for comentários no fai tutan. Média Celo.